Gravando Isso, tá tudo desse jeito, aí eu quero ver, mano Hoje tá dando risadinha, tá aí falando de puneta, não sei o que Daqui a dois dias quando vocês estiverem desse jeito aí nos ganchos Aí vai, aí eu quero ver, tá ligado? É frango, velho, é pato Fala, Baca, ficou sabendo dos updates do Sexo 3? Vai vir forte aí no próximo ano, você cuida É, então, todo ano agora eles estão atualizando, mano Pô, que legal, tá ligado? Pelo que eu pude ver, assim Os caras passaram, aparentemente, assim 60 mil anos, né, sem atualizar O ser humano tava só fazendo o mesmo sexo Aí agora resolveram começar a mudar o bagulho Depois de 60 mil anos Por que que esse corvo tá, por que que o corvo tá pedestre aqui, hein? Vamos perguntar pra ele Vamos trocar uma ideia aqui com o corvo pedestre É o tamanho do negócio, velho Eita, com medo, né? Café da manhã Chuta? Não, não, eu não chuto o bicho, não, mano Não, não é isso, velho Nossa Que susto, velho Parece urubu, mano Ó, vocês viram aí o que o corvo é capaz, tá ligado? É grande, tá? Vocês viram aí o que o corvo tá fazendo com o povo japonês É, filho, o país já é deles, já Há muito tempo Foi antes, ontem Nossa, tá flicando a imagem Parece a liberdade aqui, né, mano? Pô, acordei com mó dor do lado direito da barriga, tá ligado? Lado direito da barriga embaixo, assim Aí já perguntei pro Google, né? Dor do lado direito da barriga Aí fala lá Eu ia falar câncer Só que eu não confio muito no Google, tá? Daí eu resolvi buscar Buscar uma opinião de Uma opinião mais especializada, tá? Daí eu entrei no chat EPT Perguntei lá Dor do lado direito da barriga Aí eles falaram de novo Apendicite Aí, nossa, já fiquei pensando Porra, vou ter que operar essa porra No Japão Vai ficar mó caro ainda por cima O cara já pensa no dinheiro já Já, já te repeti, velho Melhor morrer do que pagar essa fortuna Aí O Babu foi piorando, foi piorando E eu lá, me contorcendo lá no quarto Até que eu dei um peidão, filho Nossa Senhora Que eu até fiquei com medo Que eu fosse cagar nas calças Aí eu corri no banheiro Saiu uma pedrada, filho Saiu uma pedra, filho Uma pedra do meu cu Que na hora que tava saindo, tá ligado? Tipo assim, no momento que tava saindo pelo meu cu Eu senti, tipo, o bagulho arrastando pelo meu intestino, assim Tipo, e a dor aliviando instantaneamente, mano Sei lá que porra foi essa que eu comi, mano Mas tipo assim, foi mó brisa, tá ligado? Você sentiu o processo todo ali Da bosta, tipo, escorregando pelo seu intestino grosso, tá ligado? Que merda é essa? Ok, quem já experimentou vai poder falar melhor do que eu É, então, era cocô guardado Porque depois Depois que saiu essa pedrada Depois veio, tipo, bosta normal, tá ligado? Que tava, tipo, tudo Um pacado de trás da bosta em pedrada Salve aí pra todo mundo que tá jantando Meu Deus, velho Estragou o jantar de todo mundo, velho Calma aí que pode ser que dê uma piscada agora Pisca Eu sei que você quer piscar Não vai piscar Ah, é os dias que eles vão ficar fechados Nossa, vai fechar uma semana inteira Na semana do ano novo Vagabundos Onde já se viu Onde já se viu descansar tanto Aí, pra quem não sabe Esse aqui é o Candide Yasumi Que significa descansar Folga Esse tu decorou, né? O Candide Ah, me respeita Tá ligado? Suponho que tenha gosto de Guaraná Jesus Pior que não tem, mano Eu tomei Guaraná Jesus Aquela primeira vez na vida No dia que eu fui aí pro Brasil aí ano passado Inclusive eu tava com o Eric Izada no momento Nossa, Guaraná Jesus é horroroso, velho Gosto de morte E Guaraná Jesus tem gosto de Mano, tem gosto de remédio, tá? Tem gosto de Lufthal Tem gosto de Gosto de Dramin, velho E Novalgina Gotas É bom ou ruim esse bagulho? É, gosto de xarope Tipo assim, os remédios eles põem o gosto Bom, né? Pra assimilar Pra tentar deixar a experiência de tomar remédio um pouco menos desgraçada Mas aí você Tipo, é que nem cachorro, tá ligado? Você fica assimilando o bagulho é coisa ruim Aí sempre que eu vou tomar o Guaraná Jesus Que é pra ser um momento de alegria, né? Um momento de fraternidade Moroso o Guaraná Jesus Um momento de glória ao Pai Eterno, inclusive Porque afinal o nome do Guaraná é Jesus, né? Aí eu vou tomar o bagulho lembro de doença Porque os remédios tudo botaram o mesmo xarope no bagulho Papo 10, né? Mandei os papos agora Não mandei? Papo de visão? O que você tem a dizer sobre o Guaraná Satanás Guaraná Beuzebú Guaraná Satanás Guaraná Bafomé Guaraná Astaroth Isso, cara Guaraná Azazel Guaraná Beuzebú Boa, esse bebê aí Ele tá nervoso, né? Mas tem que respeitar Depois a galera vem Parece que no Japão ninguém conversa, né? Você vê as pessoas passando Nenhuma conversa com a outra Ah Ah, japonês precisa transar Ah, não tem filho, não sei o que Mas aí quando tem filho Todo mundo reclama também Ah, esse bebê não cala a boca Ah De faco Ai de faco, meu Esse bebê não cala a boca, meu Yamashita, mate, mate Por que que tem dois candi igual? O cara que escreveu era gago Não pode almoçar Não pode almoçar Não tá liberado, rapaziada 8 horas da manhã Stop second hand smoke Tá vendo? Não pode passar o fininho pro próximo Não pode, tá proibido Sabe que a Coca-Cola Vai instalar aqui no Japão agora Essas máquinas de bebida aí, né? A Coca-Cola vai instalar Não sei quantas mil máquinas de bebida nova aí Que elas Elas alteram o preço das bebidas De acordo com o horário do dia, né? Ou com o dia da semana, tá? Isso Pra ficar, tipo, mais caro nos horários aqui Tem mais movimento Fica mais barato de noite Tá ligado? É isso Olha os caras Como é que vão É a mão invisível do mercado Que muda os preços, é, então A mão invisível do mercado Chega ali, vê ali e fala Opa Seis da tarde Pessoal saiu do trabalho Tá na hora de aumentar esse preço Aí vai a mãozona do mercado Pelo Japão inteiro Só deixando mais caro Outro dia eu tava de boa Vem a mãozona do mercado Enfia o dedo no meu cu, mano Falei, que isso Vai se fuder O dedo do mercado é grande, viu? O dedo invisível do mercado Nossa, mano Olha essa gotinha da Dick Weber Que isso Que bicho tenebroso Lembra um pouco o Majin Bull Forma pequena Tá, porra Tá com um bandeidão ainda na cabeça Tá com um bandeidão na gota ainda Vá se fuder Zé Gozinho Ó, tem outro aqui, mano Esse bicho aí não é humano não, viu? Ó lá, tem até um adesivo Falando pra você tomar cuidado Ele te pega, ó Ele te pega pelas costas Filha da puta Eles são cômicos e cônicos Aqui, ó Isso aqui é Whisky da Hello Kitty Quando você tá nervoso Você tira do seu sobretudo Tira do bolso interno Do sobretudo Dá um gole Igual nos filmes, tá ligado? Parece azeite, bagulho Porque eu lambi tudo, mano Tava tudo sujo Eu saí lambendo, lambendo De madrugada Eu saí no kit Quando você tá nervoso Você tira do seu sobretudo Tira do bolso interno Do sobretudo Dá um gole Igual nos filmes, tá ligado? Porque a calça... Mas a menina andando, velho Porque eu lambi tudo, mano Tava tudo sujo Acho que a saia tá... Tá apertada, né? Eu saí lambendo, lambendo De madrugada eu saio Nas ruas de toque Fico lambendo toda sujeira Até ficar bem limpinho, assim Que isso, mano Antes de eu me mudar aqui pro Japão Toque era uma imundice, mano É engraçado como um cara só consegue fazer uma diferença tão grande Só que por esse cara sou eu Eu sou tipo birgurz urbano Eu não uso o Google Maps, mano Já faz três anos já que eu falei pra mim mesmo Não, chega A gente tá perdendo contato com a realidade Mas sabe que isso é verdade, né? Outro dia... Outro dia... Eu me toquei isso, mano O bagulho é bizarro Se você parar pra pensar Eu tava sentado em casa Tipo, eu tava fazendo nada Sentado em casa do lado da janela A janela fechada com a cortina Aí eu pensei assim Será que tá chovendo? Aí eu peguei o celular pra olhar Se tava chovendo, mano Na previsão do tempo Pô, era só abrir a janela Só abrir a cortina A gente tá trocando signos pela realidade Abram seus olhos O fim está próximo Parem de trocar os signos pela realidade Eu sigo esses velhos aqui, mano O velho já viveu pra caralho Loja da Dior Abre em março de 2024 Começaram a demorar muito pra passeio Eu confio muito nas pessoas erradas, mano Tá ligado? Eu vi ali os velhos Pensei, esses velhos sabem Aí eles já se perderam Ah, é foda, mano Vale a pena ir pro Japão? Eu moro aqui no Rio de Janeiro São Gonçalo O cara avisou, tá ligado? Tipo assim, ele acha São Gonçalo Mó da hora Só que ele tá em dúvida Se o Japão é mais da hora Então ele avisou, tipo Olha, eu moro em São Gonçalo Não é pouca merda Você acha que vale a pena ir pro Japão? Não sei, mano Aí tem que pensar bem Mas e se transar na hora do punhetaço? Não, não Não pode também Senão se chamaria suruba, mano Inclusive a gente tem até a hora da Subaru Que é um anagrama pra suruba Que é um carro japonês Tá ligado? Porque japonês é safado Pra esses bagulho aí Mas Punhetaço é punhetaço Punheta é punheta Saco é saco Língua é língua Dedo é dedo Buceta é buceta Entendi Dedo com buceta é saco Saco, língua é buceta é Dedo com buceta Pau Family friendly Chogun burger Olha que beco sinistro Vamos dar uma olhada O que os caras vão pensar Me vendo entrar aqui, né? Os caras não vão entender nada Tomara que ninguém me veja Nesse tipo de ambiente aqui Nossa, tem uma porta aqui Olha pro cartão ainda de acesso Caralho, que bagulho tenebroso Vamos ver onde é que vai dar Tá porra Vou achar algum cadáver aqui Sim ou com certeza? Caralho Caralho Uns cone da CET Onde ele tá se enfiando? Descobri no beco novo Caralho, não vou saber voltar depois É isso Mano, sempre dá a impressão Que essas paredes vão Apertar assim, mano Dá uma agonia, velho Pô O que é isso? É uma moeda, mano Uuuuh Mano, eu achei um easter egg, mano Aí sim, velho Essa moeda não é do Japão, não Moeda de fliperama O que que tá escrito? Big Apple Big Apple Ó, vai numa Big Apple Bebida dos humildes Tem outra aqui no chão Será que é alguma quest? Tá porra, é um rato aquilo ali? É um ratão, mano? Ali em cima da caixa ali, mano? Tá porra, tô com medo de passar agora É o tamanho desse bicho Não, acho que não é não Ele tá olhando pra mim, mano Dá pra ver? Ele tá até meio bonitinho, mano Eu tenho que passar em total stealth agora É rato, não? É pra esse tipo de momento Que eu venho upando minhas habilidades É um rato gordaço Muito bem alimentado No beco das sombras Que acabou morrendo Em cima da caixa É rato mesmo? O bicho morreu E eu que não vou Não vou acostumar com o bicho Ó, tô até sentindo o cheiro de carniça, mano Tá morto É um ornitorrinho Joga as moedas pra ele Será que ele quer moeda? É isso? Será? Isso Nossa, que fita louca, mano Nossa, vou passar com cuidado Porque eu tô com medo, mano Mas eu já passei na vinda Não é possível que ele esteja vivo, mano Não é possível que esse bicho esteja vivo É um ratão, velho Já tenho a fita já a essas alturas, mano Tô muito perto já Nossa senhora, velho Caraca, ele anda muito devagar, mano É um ratão mesmo Olha isso, morreu Na pior das condições Tá dormindo É bonitinho, velho É, do filho Morreu gordaço, hein Comeu aí Morreu pra barriga esse aí, mano Esse aí, mano Esse aí, certamente tem 27 anos Mano Esse aí ficou com Deus Muito gordinho o rato, velho F, F Tadinho É recente Tá inteirão ainda Que fita, hein Tá dormindo Que isso? Tem alguma coisa brincando no meu mamilo esquerdo, mano Quem que é? Será que é algum fantasma? Algum poltergaste safado Que tá querendo me Tá querendo Me aliciar, mano Você sabe que tem poltergaste safado também, né, mano Ele chega assim, alisando o mamilo Depois você já sente a mãozinha dentro da sua carça Aí você fala Mas o que que é isso aqui? Aí você vai ver Ectoplasma Não, tipo assim É normal, tá Você imagina, por exemplo O Kid Bengala Quando morrer Você acha que ele vai ficar Ser um fantasma de boa Você acha que o fantasma do Kid Bengala Vai ser um fantasma de boa Lógico que não Mano, se eu não peguei doença Com os pombo do Brasil Você acha que eu vou pegar doença Com o pombo do Japão, mano Os pombo tudo limpo Os pombo com as duas patas, ó Em São Paulo Você não acha um pombo com as duas patas Tudo caolho Tudo esperneta Verdade Isso quando não pousa em cima do fio Desencapada e explode Nossa, dá mó dó, mano Eu tava no busão uma vez Aí eu vi, mano Ele pousou bem na hora, assim Nossa, mó clarão Aí só as peninhas voando Eu nem vi onde ele foi parar, mano Eu nem vi Onde ele só via as penas voando só Fiquei mó mal, mano Mexeu pra porra comigo Cheguei em casa mó triste Falei, caralho Eu vi uma morte na minha frente, tá ligado?